Amigos, falamos ao vivo e em definitivo, olha só, olha que interessante esses dados. Fundado em 2011, Unidos pela Vida, Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Por isso ela vem contar histórias sobre esse momento importante que nós estamos vivendo. Vem pra cá, diretamente do Unidos pela Vida, nossa querida amiga Verônica, fundadora e diretora executiva! Aê! Acha o coração, é um peso, é um peso, fundadora e diretora executiva, que peso! Sair no almoço e domingo ainda é seu lojo, né? Chupa Palmeiras, não tem nada a ver, não quis falar Chupa Palmeiras, foi o que os atos, mentira, mentira. Falar Chupa São Paulo é perigoso, porque eles vão com tudo. É, pois é, pois é, melhor não falar nada. Verônica, seja muito bem-vinda ao Boa da Pan, então conta um pouquinho pra gente, principalmente sobre a fibrose, né, cística, como que ela é, atinge as crianças, conta um pouquinho pra gente sobre a fibrose. Primeiro eu vou tentar me concentrar e parar ali, uma coisa é você escutar no carro, assistir outra coisa, você tá aqui dentro dessa bolha da alegria. É diferente. Muito obrigada pela receptividade, pelo espaço, né? A gente tá aí em pleno Setembro Roxo, que é o mês nacional de conscientização da fibrose cística. E aí contando então o que é essa doença, né? Eu comecei esse trabalho, esse negócio de fundadora, diretor executivo chique aí, mas tem umas histórias tristes por trás, aí, sabe lá, uma tragédia aí por trás, até chegar nesse nome chique. Você tá sem sacrifício, não há vitória. Não há no pain no game, no pain no game. Bom, eu vou fazer 36 agora, dia 25 de setembro, falta 12 dias pro meu aniversário, eu sou muito, muito grata. Quando a gente faz isso? 25 de setembro, dá até um parabéns no final. Ô, Libriano, maravilhoso, muito feliz. Nós somos... Pega o dedinho. Pega o dedinho. Pega o dedinho. Bom, pra chegar até os 36, eu recebi o diagnóstico de fibrosis cística quando eu tinha 23. Então eu faço 36 no dia 25 e 13 anos de vida nova aí no dia 29 de setembro. Desde pequena, desde que eu nasci, eu tinha aí em média umas 4 pneumonia por ano. Desde bebê. Dei um pouquinho de trabalho pra minha mãe. Eu imagino. Eu imagino. Não, 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 mas desculpa aí, foi mal. Benzedeira, é direto atrás de benzedeira. Tudo, todas as que você puder imaginar. Pinto aberto. É, e eu, quando eu tinha quase 18 anos, justamente por eu ter tido tantas e tantas e tantas pneumonia desde bebê, uma parte do meu pulmão direito parou de funcionar. A gente precisou tirar essa parte. No pós-operatório deu necrose no lábio médio, tira mais uma parte. Então eu fui ficando meio oca, por exemplo. Nossa, tira, 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 tira. Nossa senhora. Daí depois a gente achou que tudo isso ia melhorar por conta, né, dessa retirada das partes do pulmão direito e não melhorou. Eu continuei tendo pneumonia, as dezenas delas. Daí com 22 anos, mais ou menos, precisei tirar a vesícula. Daí depois tive uma outra pneumonia muito grave, assim, tô encurtando mega a história. E as idas e vindas de hospital. Mas com quase 23 anos, eu fiquei internada por dois meses com uma pneumonia muito grave. respirando por aparelho, enfim, e tive alta do tipo, vai morrer em casa, que não tem nada pra fazer aqui no hospital. Fiquei mais um mês internada em casa, com internamento domiciliar, até que eu evoluí com uma pancreatite, uma dor muito forte. Baixamos o hospital de volta, uma inflamação no pâncreas. E aí que pela primeira vez, com quase 23 anos de idade, quando esse gastro começou a ouvir. A Verônica teve quatro, cinco pneumonia desde pequena. Tirou duas partes do pulmão direito, a vesícula, uma parte do pâncreas por onde funcionar. Ou seja, 23 anos indo e vindo de hospital. E eu brinco, quando eu tava na faculdade, eu sou formada em psicologia, e eu nunca deixei de fazer nada da vida, podia estar de cadeira de roda, de oxigênio, eu tava na balada, tava na festa, tava no escoteiro e ia voltar. As pessoas falavam, o que você faz da vida? Eu falava, ah, eu faço faculdade, trabalho e fico internada, e você? Nossa, daí nunca dava certo na balada. Estudo quando eu tô internada, né? Então, tipo isso. Bom, e aí eu enfim descobri que eu tinha fibrose cística aos 23 anos de idade. Só que foi um diagnóstico extremamente tardio. Se a gente for olhar, a fibrose cística é uma doença genética, então você já nasce com ela. Interessante. E ela faz com que a secreção do organismo seja mais grossa que o normal. Então, justamente por causa disso, eu tive tantas pneumonia ao longo da minha vida. Porque esse catarrinho, vamos usar o nome popular, né? Pra ficar mais tarde, entendeu? Sim. Ele fica acumulado ali no pulmão de quem tem fibrose cística, porque essa secreção é mais grossa, mais pegajosa, mais difícil de eliminar. E eles teriam os sintomas? Exatamente, Ju. Então, a fibrose cística, por ter essa secreção mais grossa, fica impactada e gera pneumonia de repetição, tosse crônica, dificuldade pra ganhar peso e estatura. Muitas crianças apresentam quadros de diarreia por não conseguirem absorver gordura e nutrientes. Um suor mais salgado que o normal, por isso é conhecida como doença do beijo salgado. Então, assim, quando você beija a pele de quem tem fibrose cística, você percebe que o suor é um pouquinho mais salgado que o normal. Então, a gente brinca que não dá pra casar com quem é hipertenso. Olha, não vai mesmo. Fui aprovada no boda, pô. Fui aprovada. Fui aprovada. Fui aprovada. Fui aprovada. Não, tá nova. Eu gosto desse amor. Ela tá no caminho. Brincadeira. Mas, enfim. Então, e pra descobrir a fibrose cística, a primeira forma é através do teste do pezinho. Eu fiz quando eu nasci, mas lá em 86, a identificação pra fibrose cística ainda não tava incluída pelo SUS. Entrou aqui no Paraná, por exemplo, em 2001. Então, a primeira forma de você identificar se a criança tem fibrose cística é entre o terceiro e o quinto dia de vida de bebê, fazer o teste do pezinho, que vai só não ver a fibrose cística, como outras doenças também. Se der alterado, tem que fazer outro teste do pezinho. E se o segundo é alterado também, faz o teste do suor, que inclusive é o padrão ouro pra diagnosticar a qualquer tempo da vida, que foi, inclusive, o que eu fiz lá com 23 anos de idade. E o tratamento? Como é que é o tratamento? Bom, tratamento, como é uma doença que ainda não tem cura, hoje, em média, uma pessoa com fibrose cística leva em torno de duas horas por dia pra se tratar. Então, imagina assim, não, nem não tem feirado, sabe, domingo, dia santo, e quando pula, não dá boa, né? Porque não pode fugir, tem que cumprir ali. Porque, assim, o tratamento, ele vai, então, cuidar pra que o pulmão, por exemplo, não tem infecção. Então, todo dia, você tem que fazer uma inalação com uma medicação específica pra fluidificar essa secreção, deixar ela mais molinha, né? E aí, depois, essa inalação, você tem que fazer a fisioterapia respiratória pra conseguir que essa secreção saia. E isso vai evitando que você tenha infecção no pulmão. Você vai precisar tomar antibiótico, corticoide também, porque a gente vira e mexe, tem infecção de repetição no pulmão, então ciclos de antibiótico, às vezes de corticoide também, suplemento vitamínico, porque justamente pela dificuldade de absorver gordura e nutrientes, você tem que ajudar teu corpo a absorver. Então, são vários medicamentos, né, enquanto comprimidos, inalação, fisioterapia respiratória, atividade física. Hoje a gente tem uma nova linha de medicamentos aí que estão chegando no Brasil, já estão no mundo há pelo menos 10 anos, e a gente, através do Instituto, tá lutando também pra que isso chegue pra todo o país, pelo SUS, que eles vão corrigir e modular a proteína, né, que vem errado no organismo. Então, o que é muito importante da gente falar é que a fibroacística, embora pareça ser uma coisa, assim, muito distante de todo mundo, por ser uma doença rara, dentre as raras, ela é uma das doenças mais comuns. E dois dos principais sintomas, que são a pneumonia e a ré, são as principais causas de mortalidade infantil. Então, não tem como a gente não falar de fibroacística, por isso, muito obrigada, jovem, pã, pelo espaço. E a gente tem um dado, assim, de hoje, quantas pessoas realmente sofrem com isso aqui no Brasil? Tem. A incidência, hoje, no Brasil, de uma forma mais arredondada, um a cada 8 mil nascidos vivos, mais ou menos. Só que a gente tem quase 3 milhões de nascidos vivos por ano. Então, a gente não deveria ter só 6 mil pessoas diagnosticadas em tratamento. E cadê essa diferença? Ou pessoas que nasceram antes do teste do pezinho estar incluído no SUS, ou muita gente, assim como eu, que, por desconhecimento, inclusive, da sociedade médica do que é a doença, estão aí sofrendo sem diagnóstico, sem tratamento e passando alguns perrengues nessa vida. E nesse momento de pandemia, não foi confundido também? Porque o sintoma é meio parecido, né? O pulmão começa a ficar infeccionado e coisa e tal. A grande diferença da fibroacística, bom, primeiro que a pandemia, para quem tem fibroacística, foi um momento super desesperador, né? Então, assim, eu acho que eu nunca recebi tanta ligação de amigo falando Verônica, pelo amor de Deus, não sai de casa, não sai de casa. E também, o que eu faço, né? Através do instituto, tipo, o que eu faço? Então, claro que, assim, com relação à contaminação pelo coronavírus, foi uma preocupação para todos nós. A questão de confundir com a fibroacística, e aí vale também para outras doenças, né? O que a gente tem que ficar atento? A repetição dos sintomas. Então, uma pneumonia, uma infecção, pode não ser fibroacística. Mas você tem uma, duas, três infecções no pulmão. Seguidas também. As crianças têm pneumonia, 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 não ganha peso, não ganha estatura, não cresce, tem muitos quadros de diarreia, aí é sinal de alerta. Então, teve uma segunda pneumonia, uma terceira pneumonia, conversa com o médico, fala da fibroacística. Eu acho que a informação, ela salva vidas em níveis que a gente não imagina onde chega, né? Então, dialoga com o médico e pede para fazer o teste do SOAR. Eu acho que vale mais o excesso da gente confirmar que não é nada do que a dúvida e tanto tempo sofrendo, né? Recebendo Verônica, que na hora boa do seu rádio, ela que é fundadora e diretora executiva, né? Do Instituto Unidos pela Vida. E Verônica, tem um filme A Cinco Passos de Você, onde os dois têm, né? Fibroacística. Esse filme relata completamente como é a vida de alguém que tem fibroacística? Olha, considerando que não é um filme brasileiro, tem primeiras diferenças regionais, né? Regionais, aham. Do como é o tratamento nos Estados Unidos, como é o tratamento no Brasil. Mas existem, sim, muitas coisas que são super fidedignas. Por exemplo, pessoas com fibrose cística não podem ficar juntas fisicamente de quem tem. Por isso que fala, Cinco Passos de Você, que é aproximadamente dois metros ali de distância. Por quê? Porque eu posso estar com uma infecção respiratória por alguma bactéria e vamos supor que você também tem a fibrose cística. Da mesma forma que a gente aprendeu agora que no coronavírus, pela gotícula, você pode ser contaminado. Bactérias que dão também infecções no pulmão, mesma coisa. Então por isso que as pessoas com fibrose cística têm que ficar um pouquinho mais distantes uma das outras. Isso é a grande questão do filme. Eu não vou dar spoiler aqui pra quem não assistiu, né? Mas é real, isso é real. Que legal, é. E o filme relatou super, assim, né? Só spoiler, eles se apaixonam ali e tem que ficar a cinco passos um do outro, enfim. Exatamente. Eu prometo que meu marido não tem fibrose cística, então não precisa ficar a cinco passos dele. É uma coisa que o casamento, né? Não fica longe, não faz nada. Não, mas eu casei com quem não tem pra não ficar, assim que eu passo longe. É, mas o tempo vai deixando. É, o tempo vai deixando. O tempo vai dando uma fibrose no casamento. Eu vou fazer 10 anos no que vem, não fala essas coisas. Não, não, não. Beijo, amor, te amo. Verônica, quais são as redes sociais do Instituto pra galera poder ter acesso? Também poder doar, né? Porque vocês recebem doações também, né? Com certeza! Pra poder ajudar todas as pessoas que passam por esse problema também. Com certeza! Bom, o Instituto Unidos pela Vida, né? Que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, tá aberto pra todas as pessoas do Brasil inteiro. Pra poder auxiliar, orientar, encaminhar. Então, nossa missão hoje é defender que as pessoas tenham acesso ao diagnóstico precoce, ao tratamento adequado e a todos os seus direitos. Nosso site é unidospelavida.org.br. No Instagram também é Instituto Unidos pela Vida. Lá você encontra todos os nossos canais materiais. Hoje somos a principal instituição aí de fibrosa cística do Brasil. Que legal! E prontos pra atender quem precisar. Que show, que show! A gente quer agradecer demais, Verônica, por você ter vindo aqui, ter aberto o jogo com a gente, conversado, explicado também como que funciona, né? Todas as dicas, tratamento, enfim. Então já fica aí o convite pra você acessar o site, o Instagram também. E muito obrigada, Verônica! Obrigada a vocês, até a próxima, foi muito legal! Verônica! Do Instituto Unidos pela Vida! Tchau!